Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast. Estamos nos especiais da Reforma Protestante. E esse é o BTCast de número 420. Eu sou o Rodrigo Bibo e, olha, falta alguma coisa em Lutero, Calvino, Butzer. Falta alguma coisa. Aqui é o professor Luca Gesta trazendo filigranas de história da igreja para vocês. Olha aí, como sempre, trazendo as filigranas de história da igreja. Luca Gesta, que esteve com a gente recentemente aqui para falar sobre o concílio de Éfeso. E a gente prometeu que ele voltaria para falar dos demais concílios. Ele vai voltar. Mas aproveitei, Luca Gesta, sua expertise em história da igreja para falarmos sobre esse cara. Que eu achei que nós já tínhamos um podcast sobre o Menocimos. Obviamente que a gente o cita lá no BTCast sobre Reforma Radical, que é o BTCast de número 038. Caramba, um podcast lá de 2012. Um podcast antigo aqui da nossa casa, mas que a gente já estava lá falando sobre a Reforma Protestante. Aliás, se você voltar e ouvir esse BTCast 38, lá a gente está falando da campanha da nossa camiseta e tal. Bem, não tem mais camiseta Bibotal, tá, gente? Tem algumas lá na Raidway, mas enfim, não tem mais camiseta do Bibotal. Beleza? E o Luca Gesta volta aqui agora para falar especificamente sobre Menocimos. Alguém pediu um episódio. Eu falei, não, a gente já tem. Fui ver, a gente não tinha. E falei, Lucas, vai estudar Menocimos porque a galera está pedindo. E o Luca estudou, cancelou live, cancelou reunião. E colocou até uma camiseta para gravar o podcast aqui. Porque ele só diz que grava podcast de formas adâmicas. Credo? Eu falei, não, mano, põe uma camisetinha, vai. Me poupa. Obrigado, Lucas, pela tua presença, cara. Obrigado, Bibo. Está aí com vocês de novo. E falando de um personagem que, para a Igreja Evangélica Brasileira, ele é mais importante do que Lutero, Zwinglio, Calvino e os que a gente já conhece. Eita, e olha só. E você vai descobrir por que depois dos recados paroquiais. Aqui é o Tuller e eu estou aqui para trazer os recados paroquiais dessa semana. E o primeiro recado que o patrão mandou falar aqui é que o novo livro da família BiboTalk, lançado junto com a Mundo Cristão, está na sua pré-venda. Nova mentalidade, conversas em torno da carta de Paulo aos filipenses. Clica aqui no link da descrição deste BTCast, BTCast 420. Clica aí, faz a sua pré-compra lá na Amazon aqui com o nosso link do BiboTalk. E olha, jeito BiboTalk de fazer o conteúdo dessa carta de filipenses e também capa dura. É isso mesmo. Eu sei que você gosta de capa dura assim como eu, porque fica bonito na estante. Então, além de você ter um conteúdo de qualidade, com a qualidade aqui do BiboTalk que você já conhece, ele também fica bonito na sua estante. Olha só, é a união perfeita. Então, clica aí, faz a sua pré-compra lá na Amazon. E por último, mas não menos importante, se você está ouvindo esse BTCast aqui, está ouvindo esse podcast, você quer aprender a fazer o seu próprio podcast nos mesmos moldes e formatos aqui do BTCast, como é que grava, como é que edita, como é que publica, como é que bota em todos os lugares, é só você acessar o meu curso Crie Seu Podcast. Acesse aí crieseupodcast.com.br e você vai ter todas as informações, você vai aprender a fazer um podcast do zero nos mesmos moldes aqui do BTCast para você. Você vai aprender a escolher música, vai aprender a gravar, vai aprender a escolher microfone, enfim, tudo que envolve a criação de um podcast. Se você está interessado, se você quer aprender a fazer, acessa aí crieseupodcast.com.br. É isso, gente, agora vamos para esse conteúdo do BTCast que está sensacional. Bem, Lucas, você colocou ali no início do programa que Menos Simons é um cara mais importante, né, Lucas, com as suas declarações polêmicas, lembrando que o Bibotalque não se responsabiliza pelas falas de Lucas Gesta, ok? As falas de Lucas Gesta são de Lucas Gesta, ainda que a gente concorde com 98% delas. Lucas, você falou que o Menos Simons é um cara mega importante para a igreja brasileira, até mais do que Calvino e Lutero. Eu acho essa frase meio complicada, mas eu acho que eu sei onde você quer chegar. E eu já diria para ti, vamos começar a entender por que Menos Simons é um cara tão desconhecido, exceto pelos Melonitas, mas por que ele é um cara tão desconhecido e ao mesmo tempo deveria ser mais conhecido. É um cara tão importante para a história da igreja. Vamos começar, Lucas, daquele jeito que eu sei que você sabe fazer e gosta de fazer, que é ambientando historicamente o berço que balançou a vida e a obra de Menos Simons. Onde esse cara nasceu e como é que vai se desenvolvendo? Ele foi católico e depois virou um protestante? Vamos entender um pouquinho da biografia desse cara e, consequentemente, vamos responder a pergunta aí dessa provocação que você fez no começo. Simbora! Então, vamos lá. Quando a gente fala de reforma protestante no nosso país, em primeiro lugar, que já se fala muito pouco do que deveria ser falado. Segundo, que parece que só passou mesmo a se entender reforma protestante depois de 2017, uns 500 anos. E quando se fala de reforma protestante, as pessoas se fixam muito dentro do que Lutero fez em 1517, que nem se foi o início da reforma lá. E as pessoas pulam depois para Calvino, que era um reformador da segunda geração. Ele era criança quando a reforma estava acontecendo. Então, aqui no Brasil, se utiliza uma biografia também que vem dos Estados Unidos, principalmente reformada, que valoriza uma visão da reforma voltada só para os grandes grupos, os grupos que criaram estados e nações protestantes na Europa. Não há nenhum problema nisso. O problema é que se a gente compara a reforma de Lutero, a reforma de Zwinglio, a teologia reformada, que depois vai dar em Calvino, se a gente compara essas duas reformas, a Alemanha e a Suíça, com o que a gente vive na Igreja Evangélica Brasileira, se a gente comparar a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Brasileira original, as Igrejas Reformadas originais, com o que a gente vê aqui no Brasil, a gente vê uma disparidade, uma diferença gigantesca em temas teológicos, em temas litúrgicos, em entendimento de vida cristã. E onde está o elo perdido entre essas grandes reformas dos reformadores que a gente ouve falar, do que a gente pratica e vive no Brasil, que é um reflexo do que se praticava e vivia nos Estados Unidos há 200 anos atrás. Esse elo entre esse protestantismo ligado com o Estado, que manda matar, violento, que batiza criança, que batiza por aspersão, que entende batismo e ceia muito mais do que memorial, entendem batismo e ceia como sacramentos, e a Igreja Brasileira que batiza adulto por imersão, que acredita que a ceia é o memorial, que a Igreja Congregacional, que todos os irmãos são iguais. Onde está esse elo? Esse elo está nos movimentos que foram apelidados de anabatistas. Foram apelidados. Foram apelidados de anabatistas. Como o podcast que eu assisti, inclusive, foi com o Alex, com o Milho, com você, foi lá em 2012, né? É verdade, a gente tem um podcast sobre os anabatistas, que é o da Reforma Radical, né? Foi com o Heinke também, se não me engano. Não, o Heinke na época nem existia, nem tinha nascido ainda. É, nem tinha nascido ainda. Mas foi com o Milho e o Alex. Eu lembro, né? Que é uma turma original ali, provavelmente eu, Mac, Milho e Alex. Era a galera que fazia todos os podcasts, toda semana. A gente vai fazer um remembering, aguarde, galera, o Mac volta aí, segura. E aí, Lucas? Então, eu vou passar só um geral aqui, pra gente entender o que era isso. Tá, vamos lá, Lucas. Então, só pra galera entender. Tem um podcast já, que eu já falei, que é o da Reforma Radical, que são os anabatistas. Por que que eles ganharam esse nome? É uma coisa que eu quero que tu explique aí novamente. Como assim anabatista? O que que isso quer dizer? Então, foram apelidados de anabatistas diversos grupos no século XVI. Grupos diferentes. Grupos que tinham até doutrinas que eram contrárias uns aos outros. Doutrinas rivalizantes e de origens diferentes. E grupos até que não surgiram na Reforma. Surgiram antes da Reforma Protestante. Séculos antes da Reforma Protestante. Todos esses grupos que foram apelidados de anabatistas, tá, no século XVI, eles tinham algo em comum. Por isso que acabaram sendo apelidados pelo mesmo nome. O algo em comum é todos eles romperam com a religião oficial do Estado. Nenhum desses grupos acreditavam que igreja e Estado são uma coisa só. Que igreja e sociedade civil são uma coisa só. Todos esses grupos, eles eram voluntaristas. Eles não acreditavam na tese medieval do corpus cristiano. Que é a ideia que Deus une a igreja e Estado como era o reino de Israel no Antigo Testamento. Então esses grupos, por não acreditarem nisso, acreditarem que a igreja é diferente do Estado e que a igreja é diferente da sociedade civil. Como assim, Lucas? O fato de eu nascer num território luterano, naquela época ele te fazia um luterano. O fato de você nascer em Zurique, a partir de 1525, te fazia um reformado. O fato de você nascer em Genebra, ali no século XVI, depois de Calvino ter reformado lá a cidade de Genebra, fazia você ser um cristão reformado. O fato de você nascer na Inglaterra, após Henrique VIII e as reformas do ato de supremacia, te fazia um cristão glicano. E o fato de você nascer na Itália, na França, na Espanha, te fazia um católico. Então, você era cristão pelo território que você nascia e a confissão de fé que você seguiria, dependendo de onde você nascesse, você era obrigado a seguir aquela doutrina. Ou seja, é mais ou menos, se você não entendeu o que ele deu ouvinte, quem nasce no Brasil, predominantemente é católico, por assim dizer. Se você não pertence a nenhuma religião evangélica, você nasce no catolicismo, basicamente isso. Ou numa família ateia, que é uma possibilidade bem remota, mas... Naquela época, você era obrigado a seguir a religião do seu rei, do seu príncipe, do monarca que governava o seu território, ou do conselho da cidade, no caso da Confederação Elvete. Isso no caso que explica, por exemplo, o caso de Cerveto, que é tão falado. Não é que Calvino matou Cerveto. Ele, tipo, ah, beleza, faz, você tem que fazer aí. O Estado tem liberdade para fazer, então faça. Tipo, Calvino não fez nenhuma intervenção, mas usou a faca do estádio. A faca do estádio, não, né? Isso é coisa de guerra de torcida. A faca, a faca não, né? A espada do Estado. Isso era uma doutrina comum a todos os cristãos, sejam católicos ou protestantes, com exceção desses grupos anabatistas, que a lei da igreja, ela é levada para ser cumprida pelo monarca ou pelo conselho da cidade. Então, no caso ali de Calvino, não tinha monarquia, era uma república. O consistório, não Calvino, decidiu que realmente o Cerveto, que era um anabatista racionalista, né? Era um herege, então ele foi condenado como se fosse um crime mesmo, é um crime civil a heresia, porque igreja e Estado estão juntos. Isso. Então os anabatistas têm essa característica meio de romper com isso, tipo, é meio que uma reforma dentro da reforma, né? Por isso até que alguns dias se chamam de reforma radical. Para os anabatistas, isso era uma heresia tremenda. Para os anabatistas, a igreja é composta de indivíduos voluntários, que decidiram se tornar igreja, não que mais seram parte da igreja e foram inseridas nesse corpus cristiano através do batismo, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que os anabatistas compartilhavam é que essa ideia de igreja unida com o Estado, para eles, vem a partir de Constantino. E que quando Constantino aliou a igreja ao Império Romano, ele criou uma apostasia histórica, um abandono à fé bíblica histórica. E para os anabatistas, isso não é histórico no sentido... Eu, professor de História, sei que não foi assim. Mas eles interpretavam assim. Para eles, tudo que surgiu de Constantino para frente é uma adição. Eles vão dizer que é um poço de lama, é esterco. São coisas criadas que não têm na Bíblia, por isso elas não devem ser praticadas nem cridas. Então, por exemplo, as roupas que o sacerdote usa, o papado, os dias de jejum e abstinência, os dias dos santos, o uso do incenso, o uso da cruz, o uso das imagens, a própria noção de hierarquia daquele momento, tudo isso era uma invenção para eles pós-constantiniano e, portanto, era pecado você seguir aquilo. Inclusive, o movimento iconoclasta está ligado aos anabatistas também ou não? É uma característica, né? Sim. Todos eram iconoclastas porque, outro ponto, eles tendiam a voltar para a leitura do livro de Atos e aplicar na vida da igreja do século XVI o livro de Atos literalmente. Então, portanto, tudo aquilo que a igreja na época deles fazia e não estava no livro de Atos era adição, era idolatria, era pecado, era heresia. Zwinglio também pensava assim. Eles pregavam uma fé interior, não uma fé externa. Para eles, o fundamento da fé começava dentro de você. E aí já se separam dois grupos diferentes que são chamados de anabatistas, tá? Bíblia. Você só entendeu. O que vai dar anomeno Simons são os que eu chamo de anabatistas bíblicos. Ou que, por exemplo, o George Williams vai dizer esses é que são os verdadeiros anabatistas. Aqueles que vão dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mais nada. Somente a Bíblia e que nada está superior a ela e nada pode ser acrescentado depois dela. Então, isso dá origem aos anabatistas bíblicos. E aí, só um parêntese aí, Lucas. Antes de tu explicar a outra vertente dos anabatistas, aí você pode estar pensando assim. Tá, Lucas, mas isso que você acabou de falar eu ouço na boca de Lutero. Eu ouço na boca de Calvino. Mas a questão é que é o seguinte, gente. Os reformadores, né? É o Lutero. O Zwinglio, eu não sei dizer tanto. E Calvino e tal. Mas principalmente Lutero ainda preservou muitas coisas da tradição católica, né? Por mais que Lutero, por exemplo, tenha reformado tantas outras coisas, principalmente teológicas e na área da soteriologia, Lutero vai deixar algumas questões católicas. Permanece o batismo infantil. Já os anabatistas, não. Eu não vejo na Bíblia criança sendo batizada. Então, a gente nega esse batismo infantil. Por isso, anabatista, eles negam o batismo infantil. Então, pô, como é que você está preservando? Aí tem a questão da transubstanciação, né? Que é a questão da ceia do Senhor. Ela é uma briga para tudo quanto é lado ali. Inclusive, os anabatistas. Não, como assim? Não tem nada a ver de transubstanciação, consubstanciação. É a memória. É fazer isso em memória de mim e tal. Então, essa galera, ela radicaliza ainda mais o que Lutero já tinha começado, né? Sim. E só lembrando, né? Tem muita gente chegando. A reforma protestante não começou com Lutero. Sim. Lutero começou a reforma em Wittenberg. Zwinglio, independentemente de Lutero, nem sabia que ele existia, começou a reforma na Confederação Helvética, que hoje é suíça. Ao passo que Oikolampadio começou ela na Basileia, Martin Busser começou em Estrasburgo, Bullinger começou lá na terra dele, Felipe de Hesse, e os diversos anabatistas. A reforma, ela está acontecendo independentemente de Lutero e dos outros, cada um fazendo o seu território mediante elementos teológicos que havia antes deles, que estavam influenciando a coisa acontecer, tá? Mas chega uma hora que um conhece o outro e começa a ler coisa do outro. Só pra a gente não cair naquele sofisma católico que a reforma começou com Lutero, portanto, ela é fruto de um homem, né? Que não pode... Isso é anti-histórico também, né? Sim, né? Inclusive, se você vai ler os pré-reformadores, da mesma forma, em vários locais, em vários espaços geográficos diferentes, estavam lá contestando algumas questões romanas e tal. Então, realmente, é um movimento do espírito, sem sombra de dúvida. E aí? E a outra linha? Não, vamos parar com divagações. O Lucas sabe tanto que eu não devia interromper o Lucas, porque eu puxo aqui o negocinho. Ele vai, ele vai. Não, volta lá. Então, o primeiro são os anabatistas bíblicos, que é o que vai desembocar ali em Menocimos. E qual é a outra vertente de anabatistas que nós tínhamos? A outra vertente é a vertente que ganha vários nomes. Dependendo do livro que você comprar, tem um nome diferente. Mas você pode encontrar como espiritualistas, iliastas, milenaristas, revolucionários ou apocalípticos. Essa linha, ela tendia a dizer que o que vale é a voz do Espírito Santo dentro de você. É até mais importante que a Bíblia. Nessa linha, ela vai dizer que a Bíblia já teve o seu tempo e agora eles estavam vivendo o fim dos tempos, o milênio. E o que importava era a voz do Espírito Santo. Essa é a linha mais carismática, né? Porque era liderada por profetas que diziam ser a voz do Espírito Santo na Terra. E usavam, muitos deles usavam a Bíblia, como Thomas Mintzer, mas chegaram no momento que disseram, a partir de agora, é o Espírito Santo que fala, não é mais a Bíblia. Então, por exemplo, eles entraram em guerra, entre aspas, em confusão com Lutero em 1521, chamados profetas de Tzuícal, que chegaram pregando na Wittenberg de Lutero que você não precisava mais da Bíblia, que eles eram a voz do Espírito Santo e estavam inaugurando o reino de Deus aqui na Terra, né? E Lutero ficou desesperado a ponto de ter que sair do refúgio onde ele estava escondido para não ser morto pelo imperador, para expulsar eles da cidade, porque um dos melhores amigos dele, o Carl Statt, já tinha aderido, o professor universitário largou tudo e aderiu ao movimento. O cara cansou, mano, de ir livre, eu quero saber, é isso aí mesmo, é no Espírito, vamos para o flow, vamos para o movimento, é nóis. E lembrando também que os grupos anabatistas, que são grupos carismáticos mesmo na reforma, essa ideia Wesleyana do coração aquecido, isso estava lá nos anabatistas, eles que começaram isso, a ideia pietista estava lá nos anabatistas, os dons, da profecia e outra diversidade de dons está sempre dentro da ideia da experiência, do sentir a conversão que está entre esses todos anabatistas. Então, o que eu estou falando? A partir de então, os anabatistas bíblicos e os anabatistas espiritualistas, enfim, eles chegam à ideia que eles não tinham se convertido quando eram bebês e foram batizados por conta de uma crença que para eles era católica romana. E a partir de um momento eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo e a Bíblia estava dizendo o seguinte, não, o batismo ele vem depois da sua fé, o batismo é sua confissão pública de fé, portanto, você deve ser batizado e agora, ao se batizar, é esse batismo que é válido. Mas os católicos, os luteranos, os inglianos, os reformados, os anglicanos, disseram, não, o batismo válido é aquele batismo que a igreja te dispensou quando você era bebê. Se você está se batizando quando é adulto, você está se rebatizando. Ou você está negando o batismo verdadeiro que é o batismo da igreja. logo, eles vão ser apelidados em geral, apesar de pensarem diferente, de anabatistas, de rebatizadores ou aqueles que negam o batismo, que na verdade eles não negam o batismo, eles acham que aquilo lá quando eles eram bebês foi apenas um banho, nem um banho, né, que era efusão. E agora que eles estavam realmente sendo batizados, então por isso o nome anabatistas para esses grupos que divergem entre si. Já falei de uma das divergências deles que é a questão da Bíblia, os anabatistas bíblicos não tem esse negócio de profecia, a Bíblia é a regra de fé e prática, o fundamento é a palavra de Deus é suficiente, nem o milênio está começando. E os anabatistas revolucionários ultrapassam a autoridade da Bíblia e colocam na autoridade do Espírito, da profecia, né. Inclusive, tem um desse grupo aí, agora minha memória aqui me trouxe isso, que até falava que até deu uma data para a volta de Jesus, 1528, sei lá. Ou seja, para vocês verem que a galera estava no flow aí do RTT, né. É, para ver como que isso não é uma coisa, não é uma coisa de Ellen White, dos adventistas, isso já existe desde a reforma, né, o negócio de adivinhar e a data e o local com Jesus que já vai voltar. Eu fico com o Ingrid Cristo que disse que o Apocalipse vai começar por Curitiba, concordo. Sacanagem. Vai lá, continua, mano. Eu vou fazer uma piadinha política aqui, mas não vou fazer não. Melhor não, cara, melhor não, eu já venho numa fase nas minhas redes sociais, quem lê entenda, é melhor, vamos lá, continua, mano, tá tão bom o papo, não vamos sujar com política, vai. Enfim, o terceiro grupo, eu não vou entrar aqui, que você já citou, que é o grupo, por exemplo, representado por Miguel de Cerveto, por Socino, que são os anabatistas racionalistas, que eles, eles são muito mais humanistas e teóricos do que os bíblicos. então, eles entendem a negação dos dogmas cristãos como a trindade, a encarnação, a humanidade, a divindade de Cristo, os racionalistas entendiam isso como fruto da fé racional, né, mas aí é outro papo, não tem a ver com o Menos Simons aqui. Os dois movimentos que tem a ver com o Menos Simons, então, são, em primeiro lugar, os anabatistas bíblicos, tá, onde que eles surgem, Lucas, aí eu vou te dar aqui o lugar onde ele surge, tá, rapidamente, e Bibo, você tinha falado, ah, mas Lutero, reformador, Zwingli, Calvino, reformador, aí o pessoal tem que assistir as lives ou estudar sobre eles pra gente entender que existe muita diferença entre esses reformadores que a gente vive hoje, mas não tô tirando mérito, não, tá, amo Lutero, amo Zwingli, amo Calvino, amo todo mundo, são pessoas maravilhosas. Foram pessoas maravilhosas. Não, mas acho que a galera já percebeu, até pra quem, digamos, tá aqui ouvindo podcast, e tal, pô, que legal, tô entrando nesse universo agora, você já percebeu que as características que nós demos dos anabatistas bíblicos se aproximam muito da maioria das igrejas do Brasil, vamos pegar a Assembleia de Deus, que é uma grande expressão, né, ela é uma igreja que, ah, ou as igrejas batistas mesmo, né, que não aceitam o batismo infantil, né, ou seja, você veio de onde? Ah, vim da igreja tal, ah, essa igreja batiza criança, a gente não aceita, pra nós não foi nem batismo, né, lavaram a sua cabeça só e tal, pra nós não tem validade, então percebam que boa parte das igrejas do Brasil, elas têm essa raiz anabatista, né, só você ter uma ideia de que a parada, como a gente deve a esse grupo, né, e aí, continua, mano. Então vamos lá, os anabatistas chamados de bíblicos, ou também chamados de anabatistas modernos, não tinham esse nome, né, eles se chamavam de irmãos. Irmãos, olha a simplicidade aí. É, eles começam em Zurich, sendo influenciados e liderados por Zwinglio, tá, Zwinglio é o pai da teologia reformada, é o pai da teologia que Calvino vai sistematizar. Esses anabatistas, eles entendem a mensagem de Zwinglio, que já era radical, né, Zwinglio era iconoclasta, mandou tudo que se fazia, não estava no livro de atos, e mandou arrancar, inclusive, mandou arrancar até o órgão da igreja, porque os apóstolos não tocavam órgão. Caraca, sério? É, e os anabatistas, que não eram anabatistas, eram apenas ovelhas de Zwinglio e descendentes de outros grupos anteriores, aí a gente teria que marcar um podcast sobre pré-reforma para eu falar de russitas, taburitas, adamitas, não sei o que falar. Gente, calma, é isso, gente, é muita coisa, depois a gente indica uns livros aí, vocês dão uma lida, vamos focar aqui na galera, vamos lá. Vocês acham que o, as pessoas acham que a reforma começou assim, Lutero leu Romanos 1,17, começou a pregar e começou a reforma. Isso, não, quem acompanha aqui o Bibotal que sabe que não, a gente tem pré-reforma, eita, tem muita água passando embaixo dessa ponte aí, vamos lá. Você tem, primeiro, dezenas de igrejas já paralelas à igreja católica funcionando pelo menos há uns 300 anos antes da reforma, dezenas, e a população comum estava insuflada, porque eram pessoas comuns, o povo, pregadores populares, saiam pregando itinerantemente e semeava na mente das pessoas que alguma coisa estava errada, que a igreja oficial da Europa não estava muito de acordo com a tradição da igreja e nem com a Bíblia. Mas, enfim, as pessoas acham que a Lutero que começou e aí veio, não, gente, estava insuflando. Então, Zwinglio, quando assumiu o púlpito da principal cidade da Confederação Ovespa, que era a cidade Zurique, e começou a pregar realmente o Novo Testamento puro e fazer exegese pública com todo mundo, todo dia de manhã na calçada, na porta da igreja, mostrando que a Vugata estava errada, que você tinha traduções horríveis, que a tradição dos pais da igreja, começando de Tertuliano, Agostinho para frente, não dizia muita coisa que você acreditar. Então, quando o Zwinglio começou a pregar isso, isso já insuflou uma tonelada de gente, né? Dentre eles, três homens, Conrad Gribble, Félix Muntz, e George Blaurod, que ouvindo o Zwinglio, eles vão se voltar para a Bíblia, vão começar a ler e vão perceber que eles viviam uma vida que se diziam cristãos por todo mundo na Europa ser cristão, mas não viviam uma vida conforme o Cristo, conforme os evangelhos. E aí, eles vão dizer que começam a orar e o coração deles começa a tremer, cai sobre eles um temor a Deus, eles sentem que eles precisam se arrepender dos seus pecados, e aí o Conrad Gribble, o Félix Muntz, eles pedem, pelo amor de Deus, me batiza, me batiza que agora eu crie. E aí o George Blaurod vai lá, batiza um, pega um caneco de água, ainda não tinha ainda do doutrino da imersão, né? E aí eles se batizam de forma pública e isso causa um escândalo absurdo, né? Não vou entrar no motivo porque que eles, o Zwinglio rompe com ele, isso é uma questão política, tem a ver com a cidadania na cidade de Zurich, mas eles vão ser perseguidos. Lembrando também, gente, que os anabatistas, todos eles, todos os movimentos anabatistas, são os mártires da reforma, né? O justo Gonzales chega a dizer que morreram mais anabatistas no século XVI do que cristãos no Império Romano nos quatro primeiros séculos. Caraca, maluco! Ou seja, isso é uma verdadeira, isso é uma verdadeira inquisição protestante, né? Não, mas não era só os protestantes, não, os católicos também matavam. Verdade, verdade. Como o mundo, todas as igrejas oficiais matavam os anabatistas. Por quê? Então, eu vou chegar lá depois do porquê. Então, primeiro, a gente tem esse movimento na Suíça de anabatistas bílicos que quando são perseguidos ali, eles se espalham. Tanto é que Lutero usa apelida de Schwormer, que é o barulho que as abelhas fazem, as vespas fazem, a nuvem, porque eles se espalhavam como abelhas, né? E se espalhavam gritando, pregando, pregando pra onde eles passavam. Então, eles vão se espalhar pela Suíça, pelo Sacro Império Romano e pela Augusto. Ponto. O segundo movimento é o movimento espiritualista, tá? E o movimento carismático dos profetas de Svickl são os iniciadores dos anabatistas espiritualistas, tá? Da onde veio isso? Isso vem lá do... Vamos voltar pro Menos Simons. Esquece, esquece, esquece. Gente, o foco aqui é Menos Simons, anabatistas bíblicos e o Menos Simons. Vamos que a galera que veio aqui pra esse podcast, os irmãos Menonita, pô, até agora vocês não falaram do nosso cara. Vocês vão aí falando do Lutero, vocês estão falando do Zwingl, vocês estão falando do Calvino, da galera que não concordou com eles. E até agora, o carinha que deu o título pro nome desse podcast não apareceu. Aí não vamos deixar os nossos irmãos Menonita chateados. Vamos. Alguém vai chegar e vai botar assim, ó, o Menos Simons começa a partir dos 40 minutos. Alguém vai botar isso no YouTube. Exatamente, ó, o podcast começa a partir dos 40 minutos. Mas não, é importante esse background. Eu sabia que o Lucas não ia dar um background menor de meia hora, eu já conheço a peça. Mas agora, Lucas, agora eu preciso que você exerça o seu poder de síntese, hora de teologia do Twitter aqui no BT Cast. Vamos. Vamos lá. Esse movimento dos profetas de Zwickau era liderado por Nicolas Storr, Marcos Tomatz e Thomas Mintzer, tá? Claro. Esses grupos, eles vão começar a ideia que era necessário impor o reino de Deus através da força das armas. Então, eles se tornaram anabatistas violentos, chamados de revolucionários. Eles vão tomar cidades, eles vão liderar exércitos contra os príncipes alemães, eles vão cometer atrocidades, carnificina mesmo, de chegar destruindo igreja, matando padre, queimando católico e sacerdote dentro das igrejas. Tanto é que Lutero vai conclamar os príncipes a exterminá-los. Sim, aí que vem a batalha, a batalha, a revolta dos camponeses, né? Sim, que Thomas Mintzer, que se dizia profeta, recebeu a revelação que eles venceriam aquela batalha porque apareceu um arco-íris no campo de guerra que era o símbolo que o Espírito Santo estava entregando a terra para eles, baseado lá na explicação de Noé. No final, morreram 100 mil ali naquele dia. Ao passo que eles faziam a revolução e eram massacrados, o movimento se espalhava mais ainda e levava mais gente a acreditar porque eles morriam como se fossem mártires do cristianismo, né? Pronto, agora vamos começar o Menos Simons. É, porque é legal tu falar isso porque foi a morte de um cara que fez o Menos Simons... Pô, olha aí, tem um negócio aí, vamos lá. Sim, o Menos Simons, ele nasceu ainda no século XV, no vilarejo de Wittmarsum, nos Países Baixos, né? Antigamente, a gente falava Holanda, agora não pode falar Holanda porque Holanda é um dos países dos Países Baixos, né? Enfim. Ele era filho de um fazendeiro, foi designado fazendeiro produtor de leite, a família tinha uma condição, então colocou ele para ser o sacerdote da família, muito parecido com o seu consumidor, né? Então ele vai estudar teologia, ele vai ter proficiência em latim, vai conhecer um pouco de grego e vai se tornar o sacerdote um padre na sua família, tá? Ele vai ser ordenado em 1524 e ele vai ser um padre de muito sucesso, ele dominava os esquemas do sistema, então aí ele narra que a vida dele era o seguinte, para as pessoas ele fazia sucesso, ele mandava, obedecia, chamava as pessoas, viam, despedia as pessoas indo embora, mas ele vivia uma vida de soluta, de bebedeira, de pegar prostituta, tudo isso de errado, então ele vivia uma vida dupla, né? E ele sabia e para ele estava tudo bem porque isso era comum entre os sacerdotes baixos da época. Só que ao passar do tempo ele foi tendo contato com, por exemplo, os pais da igreja e ele foi lendo Tertuliano, foi lendo Cipriano, foi lendo Agostinho e ele lembra que quando ele ia oferecer a ceia, quando ele ia fazer o serviço da missa, o sacrifício do corpo e do sangue, vinha na mente dele dúvidas, ah, isso aqui não está virando o corpo e o sangue de Cristo e ele achava que era o demônio. Cara, eu li isso aí, eu li, era muito louco, né? Para nós, assim, pelo menos, cara, acho que até para quem acredita na transubstanciação, você está machigando pão e vinho ali, né, velho? Igual o Lucas acabou de tomar um copo de café agora, eu espero que seja água e não outra coisa. Mas assim, é café, né? Que é péssimo para a voz durante a gravação, mas tudo bem. E o Menos Simons, ele começa assim, pô, mas eu estou machigando isso aqui? Não, deve ser o demônio colocando na minha cabeça que isso aqui não é o corpo de Cristo e nem o sangue de Cristo e tal. Meu, é muito louco isso, né, cara? Tá amarrado. É, justamente. Tá amarrado, sai daqui, satanás. E aí, mano? Até que chegou na mão dele, em 1521, o panfleto de Lutero, né? Que atacava a transubstanciação e dizia que isso era uma heresia e que o corpo e o sangue de Cristo não se materializavam na ceia, pelo contrário. E aí, ele vai, ele abandona na sua mente o dogma e continua praticando. Passando-se os anos, em 1529, ele leu um anabatista, um ex-padre também, que se tornou anabatista chamado Bilicanos, que usava a própria tradição da igreja, usava São Cipriano de Cartago, contra o batismo infantil, falando que o batismo adulto que é o verdadeiro. Dois anos depois, um anabatista na região onde ele vivia, chamado de Frex, foi decapitado na frente de todo mundo, uma morte horrorosa, porque ele se rebatizou. E aí, o que aconteceu? Ele sentiu no coração uma contrissão muito profunda, porque ele viu que havia indícios na tradição da igreja que a criança não deveria ser batizada, e ele viu o homem de Deus morrer por conta disso. E ele comparou com a vida dissoluta dele, a vida de pecado, e ele sabia que ele deveria ter alguma mudança. O que ele vai fazer? Ele vai ler os reformadores da época, quem? Lutero, Zwinglio, Martin Butz e Bullinger, que todos eram a favor do batismo infantil. e ele vai ler todos e vai falar não, não estou convencido do que esses caras estão dizendo. É a frase que eu falei no começo, a frase que eu falei no começo eu tirei aqui do Timoth George, do Teologia dos Reformadores, e ele fala o seguinte, a execução brutal de Frick deve ter deixado uma impressão marcante em Menno. De qualquer modo, ele começou a investigar o fundamento do batismo infantil. Ele examinou os argumentos de Lutero, Butzer, Zwingli, Bullinger, mas achou que em todos faltava algo. Olha aí. Isso. E o que ele vai fazer? Vai começar a ler o Novo Testamento de Kabahab e vai ver que não tem batismo infantil e nem subsídios para defender essa doutrina. Ponto. Então, ele é um homem que tem conflito. Ele vê cristãos de verdade morrendo pelo evangelho e ele vive uma vida dupla sendo sacerdote. Nesse ínterim, vou fazer mais uma imersãozinha aqui, tá, Bíblia? Vai falar da tragédia de Minster? É, um pouquinho. Um dos descendentes dos profetas de Zwickau foi um pregador, profeta chamado Melchior Hoffman. Ele é esse que você falou. Ele profetizou que Jesus Cristo ia voltar no ano de 1534 em Estrasburgo, na cidade de Estrasburgo. E ele era o Elias, que estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Ah, tem um que daí, depois vinha o que se acha o Enoch ainda, não tem esses dois doidos aí? Então, o Hoffman, ele era, se dizia, profeta, né, e batizou centenas de pessoas, ordenou centenas de pregadores e tal, e ele entendia a Bíblia literalmente, né, que o reino de Deus teria que se fazer fisicamente e literalmente. Tem um versículo, né, gente, antes que você julgue o cara, tem o texto que o reino de Deus é conquistado à força, né, então, só para vocês saberem que está ali na Bíblia esse versículo. E eles usam isso muito, para pegar em espada os espiritualistas, né. E o meio que o Hoffman é o responsável por levar os anabatistas espiritualistas para os países baixos. Então, essas pessoas que o Menos Simons estava tendo contato vem do Hoffman. E o Hoffman deixou também um discípulo chamado Ian Matz, que quando o Hoffman morreu, o Ian Matz falou, ele era Elias, eu sou Eliseu, e eu agora vou preparar o caminho do Senhor. Meu Deus. Eles armaram uma revolta armada, tomaram uma cidade, porque o Matz falou, o Hoffman, como Eliseu, disse que Jesus ia voltar em Estrasburgo, mas, na verdade, o Espírito Santo está me revelando que ele vai voltar em Minster, a cidade católica, Estrasburgo, uma cidade que estava em reforma protestante. Eles tomaram a cidade de Minster, o Matz, ele separou, ele se proclamou, proclamou ali a Nova Jerusalém, elegeu 12 apóstolos para pregar que todos que estavam ao redor de Minster corressem para lá, porque o Evangelho estava se concretizando na Terra, o reino de Deus. Inclusive, forçou todo mundo a se batizar. Quem não se batizou, eles mataram. Caraca, era muito cruel o negócio, aí os católicos e os protestantes, não anabatistas, se juntaram, cercaram a cidade para matar eles também, para fazer o ser. Era guerra, né? Uma guerra civil, uma revolta civil. O Matz morreu, o amigo dele, o Ian Leiden, foi mais à frente. Aqui é o reino de Deus, eu sou o rei, ele se casou com 12 virgens para dar origem às 12 tribos de Israel. Enfim, todo mundo foi morto, os líderes foram torturados, postos em gaiolas, em Iron Maiden, tudo aquilo que a gente já sabe fazer na Idade Média, mas sobreviveu uma galera. Essa galera fugiu para onde, para a região de Simons estava. Olha! E essa galera tomou uma cadeia lá na cidade de Bolsoar, que inclusive o irmão do Menos Simons se juntou com essa galera para proclamar agora o reino de Deus em outro lugar. É verdade, o irmão do Menos Simons estava junto com essa galera, né? É verdade. Que morre, né? É um dos caras que foi executado em umas brigas. Que foram assassinados, não, isso era uma guerra civil, né? Mas eles foram mortos inclusive os que sobreviveram da batalha foram assassinados assim por requintes de crueldade. As pessoas tinham ódio aos anabatistas semelhante ao que no Império Romano ali no século XIII e IV tinham com os cristãos, né? Um ódio assim, os anabatistas eram a escória da humanidade na boca de quem não aderia ao movimento. Quando o Menos Simons ele viu mais de 300 pessoas, homens e mulheres morrendo, sendo assassinadas por amor ao Evangelho, eles acreditavam assim, inclusive o irmão dele, ele não aguentou mais a vida dupla hipócrita que ele vivia. Ele falou, eu preciso assumir as consequências do Evangelho na minha vida e eu preciso guiar esse povo, porque eles não estão errados completamente, eles só estão errados de serem violentos, de proclamarem a guerra, de proclamarem a doutrina da espada desembainhada. Contra isso, Menos Simons proclamou a doutrina da espada desembainhada, você não tira ela, né? Porque Menos Simons vai proclamar o quê? A doutrina cristocêntrica, a hermenêutica do Novo Testamento. Olha aqui, depois que isso aconteceu, o sangue dessas pessoas, embora estivessem mal orientadas, caiu tão quente sobre o meu coração que não pude suportar nem encontrar descanso em minha alma. Refleti sobre a minha vida impura e carnal, também sobre a doutrina hipócrita e sobre a idolatria que eu ainda praticava diariamente com aparência de santidade, mas sem entusiasmo. Aliás, eles eram chamados de entusiastas, né? Não sei se era esse grupo aí, mas tinha os entusiastas lá também, né? Devia ser a galera lá dos carismáticos, né? Os entusiastas. Enfim. Agora não me lembro bem. É, mas enfim. Mas sem entusiasmo. Percebi que aqueles zelosos filhos, mesmo errados, deram de boa vontade a vida e as propriedades por sua doutrina e fé. E eu fui um dos que revelaram a alguns deles as abominações do sistema papal. Mas eu mesmo continuei em minha vida confortável e validava abominações simplesmente para poder gozar do conforto material e escapar da cruz de Cristo. Cara, meu amigo, isso aqui tem uma aplicação, enfim, uma rápida aplicação aqui porque eu conheço infelizmente e lamento por esses irmãos que vivem, cara, um sistema religioso do qual eles não concordam, mas vivem porque precisam pagar as suas contas e é confortável estar nesse sistema. E eu digo isso porque quando eu saí da Assembleia de Deus, e gente, isso aqui é uma crítica, mas eu estou lá dentro, eu estava lá dentro e quem está lá dentro e pensa sabe que eu estou falando a verdade. Mas uma das pessoas chegou até mim e falou o seguinte, eu lembro até hoje, Bibo, tu não está fazendo mestrado? Estou. Não é a igreja que está pagando o teu mestrado? É. Cara, aguenta mais um pouco, velho. Espera a igreja terminar de pagar o teu mestrado, depois tu sai, entende? E aí eu falei, cara, eu não aguento ficar mais uma semana aqui nesse sistema, nesse modelo de igreja e tal. Aí o cara, não, não, tu está certo, mas tu está errado, tipo. E aí depois conversando com outros obreiros, eu ouvi a frase do tipo, cara, eu não aguento mais, mas eu não sei fazer outra coisa se não pastorear a igreja. E aqui eu tenho tudo, eu tenho conforto, apesar de não concordar com um monte de coisa. Tanto é, cara, que uns quatro anos depois que eu saí, se ouviu falar de alguns irmãos que eu fiquei de cara, tu soube que o pastor fulano de tal saiu? Não, não acredito. O cara saiu, fundou o próprio ministério e tal, enfim. Mas é, cara, é isso, legal, enfim, só um apêndice aí. É, isso é importante ficar uma aplicação pessoal, né? Isso é a minha história da liderança das igrejas brasileiras nos últimos 20, 30 anos, né? Isso é mesmo. E aí o Simons, o que ele vai fazer? Vai romper. Ele vai pedir o batismo, né? Ele vai dizer que naquele momento ele sentiu um temor pelos pecados, um arrependimento, uma coisa dentro dele. Isso aqui que eu tô falando é a doutrina Wesleyana, né? E é a doutrina de todas as igrejas hoje. Você precisa sentir uma contrição no coração, no momento da hora da tua salvação, né? Então não foi John Wesley que criou isso, apesar dele ter passado por isso, mas já tá lá nos anabatistas, já tá lá em Simons. E aí o que ele falou? Depois de oração, lágrima e profunda arrependimento, ele abandonou a vida frívola, né? E pediu o batismo. Durante um tempo ele fez a reforma na paróquia que ele estava. E aí que é interessante o Bíblio. Ele não quis continuar sendo sustentado ali dentro do sistema. Ele abandonou o cargo de pároco, né? De padre. E se tornou um evangelista itinerante pra viver da fé mesmo e poder pregar as experiências poder pregar o que que ele entendeu ali da vida de Deus. Então ele se rebatizou, né? E aí, Lucas? E aí que o Simons ele vai ser o líder anabatista bíblico mais profícuo que pregou por mais décadas a fio. Um dos que mais escreveu, né? E um dos que fundou o que a gente chama de as Institutas dos Anabatistas. Vamos colocar assim, que é o livro O Fundamento da Doutrina Cristã. Ele escreveu vários livros, vários panfletos, muitas cartas, isso está preservado, tem biografia de mais de mil páginas só sobre os movimentos anabatistas, mas o Fundamento da Doutrina Cristã foi como uma espécie... As Institutas, né? Foi a Teologia Sistemática dos Protestantes em geral, mas para os grupos anabatistas o Fundamento da Doutrina Cristã foi um livro que deu coesão e unidade afastando a violência, afastando as profecias irracionais, afastando os movimentos estáticos. Esse negócio do aeroporto de Toronto, isso acontecia lá, tá? Pessoa imitando cachorro, pessoa com esse negócio de unção de riso, de ficar rindo, imitando cachorro, andando de quatro, imitando macaco, imitando pássaro, unção dos quatro seres, tudo isso tinha, né? E o Fundamento da Doutrina Cristã, ele vai ajudar esses movimentos a se organizarem doutrinariamente, tendo como fundamento a Bíblia, tá? Tendo como fundamento a palavra de Deus. Ô, Lucas, como é que é o nome, qual o escrito que o Menos Simons deixou como a grande sistemática aí do movimento anabatista representado por ele? O Fundamento da Doutrina Cristã. Tem em português, cara? Eu acho que não, eu nunca vi. Os irmãos Menonitas devem ter muita coisa no site deles, eu imagino, né? Sim, eu tenho descoberto muitos sites e blogs que têm traduzido esse material, então pode ser que você jogue hoje aí no Google apareça esse livro em português, mas assim, de uma editora das que a gente conhece não tem não, tá? Caraca. Porque é muito interessante, eu já posso entrar então na teologia dele? Agora, vamos lá, vamos lá, gente. Gente, isso aqui foi uma introdução, né? A galera sabe que na série gigantes a gente só dá uma introdução à vida do indivíduo e tal e a gente gastou boa parte aqui no background histórico, mas era muito importante pra vocês saberem que movimento é esse que o Menos Simons estava assumindo, então ele assume aí essa galera que já vem discordando, né, de boa parte daquilo que a reforma desencadeada pelos grandes, né, vou colocar aqui grandes reformadores, que assim a gente os trata muitas vezes, é, estavam fazendo, então o Menos Simons vem numa outra pegada. E aí, mano, a teologia dele e a herança teológica aí do Menos Simons? Então vamos lá, primeiro, ele vai ficar até o fim da vida sendo perseguido e tendo que mudar de seis em seis meses, de um em um ano, cidade em cidade, entre os Países Baixos, Caraca, Alemanha, enfim. Porque ele não pagava o aluguel? Como é que é? Sacanagem. Cara, ele foi o único líder que não foi assassinado e martirizado. Caraca, o louco, mano. Aí ele ia com a esposa e com os filhos, né, que deixava ele angustiado era isso, né, não era nem por ele, mas é pela, ele falava, né, eu tô aqui, eu sou muito triste porque meus filhos não podem repousar a cabeça durante seis meses num lugar que já querem matar a gente. Aliás, existe, né, e aí também, eu acho o fundamento da doutrina cristã é um livro legal, normal, mas não acrescenta em nada porque a gente já tem teologia sistemática hoje. Mas o livro que seria muito interessante é o Espelho dos Mártires, que é o livro do Martírio e dos Anabatistas. É como se fosse uma radiografia, uma ata dos mártires, só que Anabatista. Se compara ao livro dos Mártires do John Fox, né? Mas esse livro que é o Teatro... Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome dele. O Teatro Sangrento, você pode... Meu Deus! Ou O Espelho dos Mártires. Na verdade, é um título de 20 palavras, mas é o Teatro Sangrento ou O Espelho dos Mártires, que é usado, inclusive, em liturgias, Hems e Menonitas. Mas depois a gente chega lá, porque aí o pessoal fala, ah, mas o Menonita é aquele pessoal que se veste com a mesma roupa, vive como se estivesse no século XVI, calma aí. Não, né? É. É, mas deve ter os irmãos Menonita mais high-tech agora, né? Galera que se veste normal e tal. Existe um movimento missionário que surgiu entre os Menonitas na contemporaneidade, que são pessoas que vivem na sociedade como nós e tem uma igreja missionária, realmente, São Paulo, no Sul. E existe os Menonitas originais, étnico, que estão nos Estados Unidos, desde a fundação dos Estados Unidos, no Uruguai, por exemplo. Mas não vou chegar lá, não. Vamos falar de teologia. Isso, né? Porque a gente vai parar aqui no Menocimos e é um pouquinho da teologia dele e simbora, que eu preciso tomar meu café da tarde. Vamos lá. O que que ele diz sobre salvação? A ênfase dele é a sua experiência interior de salvação, tá? Ah, Lucas, é óbvio, é aquilo que eu creio que o meu pastor prega todo o apelo, mas isso não vem dos grandes reformadores, vem? Isso é uma batida. É isso que eu quero. Para os reformadores, a ênfase é na conversão que se mostra numa fé correta, numa fé bíblica. Não estou dizendo que os reformadores não eram salvos, que não pregavam a salvação. Era o evangelista também. Mas os reformadores, eles pregavam uma civilização protestante. Os anabatistas não vão pregar uma civilização, vão pregar uma igreja à parte da civilização. Então, para ele, a experiência do novo nascimento, ela acontecia em algum momento que você sabe qual é o momento, porque ela é antecedida de trevas, de desespero, de contrição, de arrependimento, onde você se encontra com o seu pecado e o Espírito Santo te convence que você precisa mudar. Aconteceu isso com o Lutero, obviamente, aconteceu com todo mundo. Mas o que transforma isso numa pregação são os anabatistas bíblicos. E aí, a partir do momento que você se converteu, que você se arrependeu, você começa o processo de discipulado. A sua vida exterior tem que mudar. Por isso que ele vai ser um grande crítico dos luteranos, um grande crítico dos reformados, porque ele falava assim, aqueles homens lá dizem que vivem a fé verdadeira com as suas bocas escorrendo cerveja e vinho. Caralho, olha aí, olha os abstêmios surgindo aí. Por quê? Para ele, se você xingava, você tem que parar de xingar. Se você bebia, vivia em taberna, você tem que parar de beber. se você se comportava de forma vulgar, você tem que mudar esse comportamento. Mas nos territórios protestantes normais, não tinha muito essa ênfase no comportamento, mas sim a ênfase na doutrina. E aqui, a ênfase na doutrina, mas também no comportamento. Porque quem se converteu se separa da sociedade, se afasta, se difere da sociedade e se une com aqueles que também são convertidos. se refletindo no comportamental, que é o que qualquer igreja hoje evangélica prega. O que eu estou dizendo. Ponto. Mudança de comportamento. Os puritanos, que mais tarde vão dar muita ênfase, também são influenciados pelos anabatistas. Isso que a gente precisa entender e compreender. O Calvino, que também escreve sobre mudança de comportamento, casou com a esposa, com a viúva de um pastor anabatista. Também é influenciado. E também está em zoinho nessa questão comportamental. Mas tudo bem. Ponto. Para eles, o pecado original foi perdoado na cruz. Portanto, a criança, que é inocente, não vai para o inferno. Por isso, ela não precisa ser batizada para limpar o pecado original, que era a teologia católica. Então, para eles, a criança tem uma consequência do pecado original, que é ser rebelde, má comportada, invejosa, gananciosa, mas não leva ao inferno. Até o momento que ela entra na idade do discernimento do bem e do mal. Aí, ela precisa se converter. Existe para ele várias classes de pecado. A primeira é o pecado original. A segunda é o pecado que nós, seres humanos, cometemos assassinato, inveja, luxúria e tal. Coisa também do mundo monástico. Existe uma classe de pecado que o cristão que se converteu pode vir a pecar. São pequenos erros, pequenos delitos, até que ele se aperfeiçoe. E existe uma quarta classe de pecado que é a apostasia. Quem comete esse pecado perde a salvação e vai para o inferno. Então, quem começou a pregação da perda da salvação não foram os reformadores grandes que a gente conhece, nem Armínio, pelo amor de Deus, não foi Armínio, não digam isso, mas foram esse grupo, esse grande, gigantesco grupo de anabatistas. Por quê? Se você comete a apostasia, você perde a salvação e é lançado na maldição eterna. Por isso, e aí entra aqui, depois que o crente se converte, ele precisa começar o narfolg, o discipulado. Ele precisa... Viu, pessoal, não é usar narguile, é discipulado. Não ouve direito aí. Que é o quê? É você analisar os seus pecados e ir abandonando eles diariamente buscando a santidade e a perfeição. Que é a doutrina da perfeição cristã de Ué, mais tarde. E isso implicava um rompimento com o mundo. Por isso que os anabatistas vão ter esse caráter separatista. Eles vão se afastar das pessoas mesmo para viver uma prática mais santa, para buscar não estar em contato com o pecado e com as tentações. Então, essa ideia de igrejas de não ser do mundo, não ouvir música do mundo, não fazer nada do mundo, não ir no teatro do mundo, na feira do mundo, nada disso, porque lá você vai ter tentação, você pode ver cair nelas, então você precisa se manter afastado. E aí ele vai dar uma cutucada em Lutero, porque ele dizia, Lutero rejeitou Tiago porque Tiago diz que as obras são importantes. Eita! E aí o Menos Simons vai dizer, a gente não rejeita Tiago, Tiago é um livro bíblico, porque a fé é somente pela graça, perdão, a salvação é somente pela graça, através da fé, não é nada que eu faça que eu possa ser salvo ou merecer. Mas a partir do momento que eu recebi essa salvação, eu preciso me comportar e andar em santidade mantendo. Não é que a doutrina que vai estar em um monte de gente mais tarde, tá? Ele era contra a dupla predestinação, né? Ele atacou também Zwinglio, essa ideia que Deus determinou o bem, Deus determinou o mal, Deus determinou pessoas para ir para o céu, Deus determinou pessoas para irem para o inferno, ele era totalmente contra, e ele, no fundamento da doutrina cristã, diz assim, Deus preparou a salvação para ser feita pela graça através da fé, mas eu escolho receber essa graça através do arrependimento. Olha aí. E o pregador tem que pregar isso, você precisa se arrepender, você precisa crer em Cristo, você precisa receber essa graça. Então, essa coisa que a gente tem hoje, você precisa aceitar a Jesus, você precisa arrepender dos seus pecados, você precisa aceitar a Jesus, recebe essa graça e essa graça é de livre escolha, não é predestinação. Isso vem também dos anabatistas. Por isso, gente, que eu estou reforçando aqui, hoje em dia, lógico, há um número muito gigantesco de pessoas no Brasil que se dizem reformadas, mas isso é muito recente. Até as igrejas reformadas originais não pregavam a doutrina reformada antigamente. Não sei se é... Quem vive no evangelho há mais de 20 anos sabe que nem calvino era usado nas igrejas reformadas, muito raro, só em ambientes teológicos. O senso comum evangélico, seja presteriano, batista, pentecostal, qualquer um, era isso. Você aceita a salvação por graça através do seu arrependimento a partir de um momento na sua vida. Nem era debatido predestinação, né? com o passar da formação do Orkut e tal, da internet, da rede social, acho que começou esse tema a ser mais amplo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Olha o Orkut aí. Tá assim, não, cara. Tu tá trazendo que a base da teologia evangélica, popularmente falando, ela tá ligada ao movimento anabatista. Ok. E que por causa do Orkut, do final do Orkut, a gente tem a disseminação de uma teologia reformada, talvez mais robusta, né? Do ponto de vista dele. E eu não tô pregando contra a teologia reformada aqui. Não, não. Quem acha que tá falando contra, pelo amor de Deus, ouve direito, né, gente? Isso aí não tem nada a ver. A gente tá só mostrando um outro lado da moeda e tal, e que tem mais a ver com a nossa realidade, pelo menos da maior parte das igrejas evangélicas brasileiras, pra ficar aqui só no nosso território, do que outras doutrinas. E a gente nem tá dizendo também que o Menos, pelo menos se eu tô entendendo o Lucas aqui, ele nem tá dizendo que o Menos Simons tá certo, gente. Aqui a gente não tá entrando em juízo de valor, de doutrina. A gente não tá julgando aqui doutrina reformada e doutrina anabatista. Não é nem esse o ponto aqui. É só falando de contexto histórico e um pouco da teologia. Lucas, te dou mais 10 minutos pra trazer mais um ponto central aí da teologia de Menos Simons. Porque eu tô vendo aqui no livro Teologia dos Reformadores, bem legal, gente. O Lucas deve ter outras indicações. Mas esse livro aqui do Timothy George, ele é bem legal, tá bem bacaninha. Tudo que o Lucas tá falando eu tô vendo nas páginas aqui do Teologia dos Reformadores. O Carter Lindbergh, que você pode comprar na Thomas Nelson ou na Est. Legal, legal. É muito bom que a história da reforma e, cara, geralmente a Thomas Nelson faz uns valores absurdos desse livro aí, mano. Ele é capa dura, ele é folhinha amarela e tu compra às vezes por R$28,90 aí numa Amazon da vida. Legal, legal. Carter Lindbergh, Carter Lindbergh é obrigatório e o Timothy George que você tá usando e o Menos Simons. O Pelican, Pelican, o volume... Pelican também, que é da Shed Publicações, muito legal, tem acho que quatro volumes, se não me falha a memória. São três livros legais aí pra você dar uma olhada no que diz respeito a Menos Simons. Lucas, pra finalizar, mano, aquele ponto agora sim pra gente finalizar esse episódio sobre Menos Simons. Vamos lá. Vamos lá. Eclesiologia. Pra ele, a igreja, a sociedade não formam um corpo em comum, tá? A igreja, ela é separada da sociedade, ela é voluntária. Você começa a fazer parte da igreja depois que você se converte e você só se converte quando passa o tempo da inocência, ou seja, entra na vida dura. A partir desse momento, você tem que ser batizado. E os irmãos suíços já tinham entendido, lendo o Novo Testamento, que o batismo tinha que ser por imersão e não por aspersão, como nas igrejas inglesas, nem por efusão, tá? Como luteranos, católicos, enfim. E aí, o ideal do Simons não era reformar a igreja, mas restaurar a igreja primitiva. Caraca! Lutero via, Lutero, Calvino, eles viam a igreja como, né, uma grande estrutura que tá destruída, que tem muita coisa errada e eles precisam reformar. Os amandabatistas, eles entendem que essa estrutura, ela não tem nada a ver com Cristo. Caraca, mano, é um reset mesmo, é um reset. Ela é a Babilônia, não tem solução nenhuma, não tem reforma que se faça. Você tem que restaurar, trazer novamente a igreja primitiva. Então, por isso, eles são rebatizadores, eles batizam o adulto que creu e eles são reordenadores. Por exemplo, você era padre católico, como Simons era padre, Lutero era padre, Zwingler era padre, agora você tem que ser reordenado com uma liderança cristã, porque aquela sua unção presbiteral, sacerdotal, católica, não valeu, assim como o seu batismo infantil não valeu. Então, eles rebatizavam e reordenavam. Ponto. A igreja, e aí que é muito interessante, ela é uma fraternidade, ela é uma união de irmãos. Portanto, ninguém é superior a ninguém na igreja. Não existe, por exemplo, o episcopado. Eles são um rumo congregacional. Todos são iguais, todos têm o Espírito Santo, portanto, todos têm direito à opinião, a voto. E é aí, pela primeira vez que as mulheres começam a ser incluídas dentro de um sistema cristão desde lá da antiguidade, desde lá do século 4 e 5, quando isso se perdeu. Olha aí. Então, as mulheres voltam a ser incluídas e respeitadas. Os hemes, por exemplo, as mulheres têm voz de igualdade ali, pregam, votam, tranquilo. Como a igreja é uma fraternidade ou comunidade, você não penetra nela através de sacramentos. Então, o batismo não é um sacramento, o batismo não confere graça, o batismo não é, não faz nada na sua vida que te ajuda a ser salvo ou a penetrar na igreja. O batismo, ele é um sinal exterior da fé. Exatamente. O batismo procede da fé, né? Procede da fé. Ele é uma prova que você se converteu, lógico, logo você pede o seu batismo e ele é uma confissão pública, né? O batismo, além de um sinal que você foi salvo, não é um sacramento, é um sinal, ele é uma confissão pública que você está aderindo à igreja. É um rito iniciático diferente do que os outros pensavam, que é uma lavagem do pecado original, é uma introdução no reino dos céus e vários outros pensamentos dos grandes reformadores, tá? E o batismo, você está declarando para todo mundo ali que está vendo que você iniciou o processo profundo de discipulado. É, inclusive é o ponto 3 aqui, né? Já é uma declaração contra você. O batismo é a iniciação pública do crente numa vida de discipulado absoluto. Sim, porque se você começar a pecar e cair em vida dissoluta, eles então procedem à sua exclusão. Então essa ideia de excluir o cara como uma disciplina para poder ainda preservá-la, para ele não se perder na apostasia, né? Também está aí presente. Segundo ponto, a ceia. Para eles, como para Azuínglio, a ceia não é um sacramento. O pão não vira corpo de Cristo, o vinho não vira o sangue de Cristo. A ceia é um sinal, mas sinal de quê? Em primeiro lugar, de admoestação. Se Jesus Cristo deu a vida para morrer, você também precisa dar a vida para morrer. Se Cristo viveu uma vida perfeita, você também tem que viver uma vida perfeita. Segundo, a ceia é um memorial do que ele fez na cruz, né? Terceiro, a ceia, ela é um vínculo de unidade, amor e paz entre os cristãos. Quando você celebra a ceia, você está mostrando que todos ali são iguais, que ninguém odeia ninguém, que todos se amam, que todos têm paz uns com os outros. Então, para você ceiar, você precisava passar por um processo de reconciliação anterior, de perdão, né? E o que é interessante? O nobre, o sangue azul, que entrava na igreja anabatista, ele tinha que se submeter aos pequenos. Olha aí. Os princípios que a gente fala de democracia hoje estão surgindo entre os anabatistas, que é igualdade entre os homens, entre homens e mulheres, entre nobres e plebeus, ninguém é superior em ninguém, e um, sei lá, um alfaiate, um camponês, se ele é separado para o Espírito Santo para ser líder, ele manda no nobre, né? Então, são princípios não só religiosos, mas que estão penetrando na nossa democracia, no nosso mundo ocidental, contemporâneo. Muito bom. E a ceia é a comunhão com o Espírito de Cristo, então, para ele, talvez não seja muito hoje, é mais ou menos o que a igreja evangélica pensa, no momento que você está ceiando, Cristo está presente espiritualmente com você. Se for celebrado verdadeiramente, E além disso, eles praticavam o lavapés, tá? Que é uma que se perdeu na igreja brasileira. Há só alguns grupos muito pequenos que fazem. O lavapés é a prova de que todo mundo na igreja é igual. Porque você é um hombre, você é rico, tá lavando o pé de um camponês, de um pobre. Então, o lavapés, ele é o... Nivelador. Nivelador da igreja e a prova que você aceitou aquilo ali, porque o lavapés é humilhante, ainda mais no mundo saindo da Idade Média. É, o nome é uma divindade, quase, né? Cara, tem muita coisa para falar sobre eles, mas... Tem, deixa para uma parte 2, deixa para uma parte 2, deixa para uma parte 2. Eu termino falando só da questão do martírio. Eles criaram um martiriólogo, uma radiografia muito grande, por quê? Os anabatinos eram assassinados de todas as formas que você possa imaginar, folgados em rios, queimados, decapitados, postos em jaulas para morrerem, né? Naquele processo que era o Maiden lá e outras coisas. Então, eles, mesmo assim, vão ser pacifistas. Eles que vão criar a doutrina que o cristão tem que morrer por Cristo, tem que dar outra face. Como é que o Simons faz isso? Na interpretação bíblica dele. Ele, o Simons estava cercado de gente utilizando o Antigo Testamento para fazer poligamia, para matar os outros. Tinha até um grupo na Holanda que usou um versículo de Isaías para tirarem a roupa e saírem correndo pelados. Olha aí a origem do nudismo. Vai, continua. Não, mas é gente, só para que ela entenda. O Antigo Testamento, ele precede o Novo. Logo, o Novo tem mais importância que o Antigo Testamento. E na hora de usar o Antigo Testamento, você tem que usar de acordo com o que Cristo pregou e o que está no Novo Testamento. Olha aí, já teve uma sacada hermenêutica aí. Se tiver algo no Antigo Testamento que vá contra o que Cristo pregou, dispensa ou você espiritualiza ou alegoriza isso. Por quê? O que Cristo pregou é dar outra face, caminhar mais uma milha, emprestar que a gente pedir. Então, o Sermão da Montanha, essa doutrina pacifista, comunitária, como é que a Igreja de Cristo vivia? Todos vendiam os bens que tinham, dividiam e não faltava nada para ninguém. Então, surge anabatistas comunitaristas como Jacó Amã que cria os Ems, o Rúter que cria os Rúteritas que são igrejas que existem até hoje e o Menossalmo que vai fundar mais tarde que vai ser chamado de Menonitas, apesar de todos eles se chamarem de irmãos também, tá? Eles eram chamados de irmãos. Então, esses grupos vão ser severamente perseguidos, mas em determinado momento eles conseguem migrar famílias inteiras para o novo continente, para a América do Norte. E ali vão ter paz e vão num primeiro ponto, vão passar pela Inglaterra pregando esses ideais e isso vai gerar por exemplo várias igrejas novas e depois quando chegarem nos Estados Unidos eles vão cada um se alocar em um território um estado vão fundar mesmo regiões inteiras cidades importantes hoje nos Estados Unidos e acaba que nos Estados Unidos eles criam sociedades paralelas como a dos Amps, dos Quakers, dos Menonitas, enfim. Só que o ideal, essa pregação do Simmons ela é muito simples, né? Alguém, um teólogo reformado pode, ou luterano pode ter ouvido o que eu falei aqui e falar eu te dou dez mil contestações ao que Simmons está dizendo. Mas isso era simples, o povo entendia. Simmons não era um grande teólogo, né? Ele era como fosse um pastor desse que faz um resumo da fé como o Keller da Vida fez aqui no Brasil lá no início e era mais fácil as pessoas entenderem e favorecia a pregação, o missionarismo. Toda questão no momento que se converteu é obrigado a pregar para alcançar novas vidas e pregar o arrependimento para que vida se converta. Não tem predestinação para eles, então depende deles, né? Então o missionarismo vai ser muito exponencial e como eles vão morrer toda pessoa que é martirizada, ela deixa um testemunho muito grande. Assim como o Simmons só decidiu mudar de vida depois que veio os martírios, os anabatistas vão causar um impacto e vão estar em todos os territórios protestantes que você possa imaginar, mas sempre pessoas pobres ou ex-padres que abandonaram ou ex-professores de universidades que abandonaram, como o Calçal, que é mais famoso dele. Enfim, o Rubemeyer, né? Também Baltazar Rubemeyer é um teólogo deles importante, mas o que o Simmons deixa é que esses livros vão tirar toda a radicalidade, seja dos espiritualistas, dos revolucionários, e vai criar um cristão anabatista bíblico moderado, pacifista e dedicado a pregar e morrer por Cristo. Então vai fazer com que quando isso chegar na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, se torne mais ou menos um senso comum compartilhar essas ideias. Por isso existe uma diferença abismal entre o protestantismo europeu e o que se vive nos Estados Unidos. O que se vive nos Estados Unidos é o que se vive aqui no Brasil, fruto das expansões missionárias do século XIX e XX. Então, se eu estou falando uma coisa mais histórica aqui, Tabiba, existe uma diferença profunda entre o protestantismo europeu e o estadunidense que a gente não percebe porque você tende a aproximar a história da reforma do que você vive hoje. E aí, a pessoa fundamental, o elo fundamental que são esses grupos de anabatistas, Grebel, Rubemeyer, Jacob Amann, Menos Simons, ninguém fala porque todo mundo detestava eles dos grandes, entendeu? Então é necessário falar de Lutero, falar de Zwinglio, falar de Calvino, falar de Ocolampá, de Bullinger, de Butzer, mas é necessário falar de Simons também. É necessário mostrar porque eles têm testemunho de martírio, de vida santa, de vida cristã muito grande. E no Brasil, onde as pessoas são majoritariamente hoje pentecostais e não reformadas, eu não vou dizer arminianos, não vou dizer não reformadas, eles podem alcançar uma identidade protestante muito maior nesses grupos do que me pegar Arminio, que está lá no século XVII, que é outra coisa, entendeu? Ou é o seguinte, eu vou ter que te interromper. Acabou. É o seguinte, ó, fica o desafio para ti, Lucas, esse episódio está saindo no dia 12 de outubro de 2021. Por que você não promete para aqui essa audiência ir no seu canal no dia 13 de outubro e você faz uma live sobre as várias coisas que você quer falar e não dá? Primeiro, porque eu preciso cancelar essa gravação porque eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos, tá? E segundo, o episódio já está com uma hora e vinte de... E eu não gosto de fazer episódios muito grandes. Então, por que tu já não te programa para fazer uma live aí no seu canal? Eu vou deixar o link do canal do Lucas aqui na descrição deste podcast e tu continua esse papo amanhã numa live no teu canal. Cara, porque é muita coisa. Imagina, daí esse grupo vai dar origem a outra coisa, mano, é muita coisa e não dá, a gente é só uma introdução aqui. Então, é isso. Acabou. Merchan, vai lá, o seu merchan e o seu chão. Professor Luca Gesta, YouTube, Instagram, Facebook, tem minhas aulas lá, toneladas de aula, conteúdo, informação, Professor Luca Gesta, YouTube, Instagram, Facebook, eu estou mais no YouTube e no Instagram. Meus cursos, lancei o curso de concílios ecumênicos, não tem no Brasil, o curso mais completo que você possa imaginar, se você quiser fazer, entender o que foi Liceia Constantinopla, Éfas e Calcedônia, Doutrina Ariana, Doutrina Trinitariana, Humanidade e Divindade de Cristo, tudo isso como surgiu, vai lá fazer meu curso e para quem for assistir, não semana que vem, mas assistiu o podcast mais tarde, vai estar saindo meu curso sobre história da igreja do zero, básica, quem quer começar do level zero, vai estar saindo, então me procura lá, você vai ver o anúncio desse curso aí e muito obrigado, Vivo, pela rica oportunidade, qualquer dito, vocês me perguntem lá e não me xinguem, não entra no Instagram do Vivo, esse cara é o cara mais burro, ele só fala as neiras, cara, tem uns comentários assim, não, é muito, cara, mas gente, não dá para levar a sério esses comentários assim, né, sabe cara, que eu faço uma higienização do meu Instagram, quando alguém me critica ou critica algum convidado meu nesse nível, eu não respondo, cara, eu deleto e eu, como é que é, eu bloqueio ele, tipo, esse cara não existe mais no meu Instagram, e no YouTube também, quando o comentário é assim, nossa, nunca ouvi tanta porcaria na minha vida, mano, eu vou lá e esse cara nunca mais vai ver nada que eu produzo, eu sei que isso talvez seja errado, porque um dia esse cara pode ver alguma coisa e mudar essa opinião babaca dele, né, ah, mano, mas eu não tenho paciência para a gente estúpida, velho, não, não tem a tradição anabatista, né, você, quer dizer, você tem aquela revolucionária, né, é, não, mano, eu vou lá e excluo o cara da minha vida digital, entendeu, porque, ah, mano, que forma de você fazer um comentário, nossa, por exemplo, quando você fez sobre São Patrício, não, sobre a reforma na Inglaterra, teve uma galera que não curtiu muito e tal, pô, vocês falaram da igreja anglicana a partir do Henrique VIII e tal, pô, aí, mas os caras fizeram uma crítica, alguns não entenderam, um tinha criticado até sem ter ouvido e tal, mas assim, pô, é uma coisa, o cara reclama, mas ele traz um outro ponto e sim, é uma, tu percebe que o cara não gostou, mas ele não é um babaca no comentário, quando o cara chega e fala assim, nossa, esse cara não sabe nada, tem que rasgar o diploma dele, mano, eu vou dar palco pra esse cara? Eu não, eu deleto esse cara da minha vida digital. Lucas, os links que você falou estarão aqui na descrição deste podcast, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter cancelado live e reunião pra gravar esse episódio, tamo junto, irmão, obrigado. É isso, gente, beijo a todos. Olha só, continuamos semana que vem nos nossos especiais da Reforma Protestante e semana que vem um episódio show de bola. Atenção, mulheres, preparem-se para o episódio da semana que vem, hein? A gente fala muito pouco sobre mulheres e reforma, é? Então aguarde semana que vem. E voltamos semana que vem, se ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.